Não tenho mais um tempo que não sou mais tempo do tempo Tenho só o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Eu esqueço quando foi o dia Sempre feliz Não quero o céu a perder Nosso suor chagado É bem mais perto que esse sangue amado E não sei o que seu pai 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 Seu pai